Bom pessoal que curte um bom jogo de SNES Vamos a um clássico, primeira Bomberman do Super Nintendo Depois de eu ter feito o Wild Guns do Super Nintendo, o detonado Agora vamos para a primeira Bomberman Eu zerei esse jogo apenas uma vez De todas as Bombermans do Super Nintendo, eu zerei a 1 e a 13 Foi apenas uma vez que eu zerei No final da década de 90, 97, por aí, 98 Que eu zerei essas duas Bombermans aí Então, sem muita conversa, vou dividir em partes esse detonado E vou salvar através do Save State Beleza? Mas quem quiser usar Password, né? Acredito que se pega Password nesse jogo também Mas prefiro fazer no modo É... No modo... Save State mesmo Tava configurando o controle porque ele tava no segundo Mas agora tá normal Então, essa primeira parte não sei quantas fases eu vou passar Mas acredito que duas Primeira parte, duas fases E vamos matar a saudade aí desse clássico Primeirão Eu curto também Sempre a primeira, a primeira versão é mais primitiva, mas eu acho legal Pelo menos se eu quiser zerar, fazer detonados Eu começo da primeira, né? Eu lembro muito bem que não pode jogar Bombas próximas Da passagem Deixa eu ver se eu consigo pegar esse bicho Agora eu pego ele Pronto, uma bomba extra aí já ajuda, né? Vixe, Maria, eu pensei que eu tinha me prendido Outra bomba Esse solzinho Faz com que a bomba fique mais forte, né? Aí vai abrindo os caminhos É bom explorar tudo pra ver, né? Se vai aparecer Alguma coisa Segundo estágio Olha, o bicho tem que levar duas estouradas Eu acredito que eu tinha quatro bombas Peguei Começa morninho, né? Facinho Depois o bicho vai pegar Eu ainda não achei o portal Ainda não foi achado o portal Vai ter que estourar por aqui Pra não bater Eita, segundo Segundo estágio da primeira fase A primeira A primeira parte do detonado Vai ser em Duas fases, entendeu? Ainda estamos na primeira No caso vamos enfrentar dois mestres Ainda não, não é? O que é isso? Acredito que essa pecinha aí seja pra empurrar as bombas. Eita, eu não acredito, véi. Vacilo. Ainda bem que eu não perdi os meus poderes. Mas parece que eu fiquei mais lerdo. Eu não peguei muitos patins. Mais um concluído. Eita, agora ele vai pro lado de lá. Eita, sem querer, não foi? Tenta matar ele agora. Matei. Será que tem alguma coisa aqui pra eu pegar? Quantos mestres... quantos mundos... quantos... quantas fases são, velho? Pra poder chegar no mestre da primeira parte. Tenta matar ele agora. Tenta matar ele agora. Estoura logo antes que ele te estoura. Tenta matar ele agora. Tenta matar ele agora. Que preciosidade aqui, essa bomba relógio. Mais um. Um ponto seis. Já mudou os estágios. Morre, cara. Tenta matar o chão. Tá me prejudicando. Tenta matar ele agora. Eu acho que eu aguento. Estou explodindo? Pronto. Só está faltando aquela bomba ali. Caramba, quantos mundos? Já estou começando a mudar de ideia. Jogar dois mundos tão demorados assim. Volta no jeito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, eu estou andando por dentro. Eu peguei esse poder aí. Eu não tinha nem notado. Mais uma bomba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Matei. É, primeira fase concluída. Vamos lá. Vamos para a segunda. A gente só encerra a primeira parte quando a gente concluir dois mundos. Eu não vou estipular isso para todos que eu jogar, mas pelo menos para essa primeira parte eu quero dois mundos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita caramba. Eu vou me esconder aonde. Ah sim. É porque estoura um de cada vez. Hum, é divertido jogar isso. Uma espécie de armadilho, não é isso? Mas vamos lá, segunda parte. Poxa, não vai estourar nunca porque eu... Eita, eu fiquei meio embananado agora. Não sei saber o que fazer. Fogo! Hum, ele anda por dentro também. Eu perdi esse poder a partir do momento que eu morri. Poxa, que travada foi essa? Peraí, peraí. Foi alguma coisa no computador. A bomba está chamando outras. Deu uma travada. Mas logo em seguida voltou ao normal. Acidente de percurso de jogo mesmo. Deu uma travada. Segue o baile. Eita, e agora? Deu uma travada. Deu uma travada. Deu uma travada. Deu uma travada. Deu uma travada... Deu uma travada... Não coulir... Cua mesmo! Não matou! Essa bombinha relógio é a melhor que tem, velho. É bom, é um jogo relaxante né, sem relaxamento jogando isso. É bom, é um jogo relaxante né, velho. É bom, é um jogo relaxante. Eita, essas moedas são traiçoeiríssimas. É bom, é um jogo relaxante. 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 Eita, essa bomba vermelha é essa vozinha. Eita, tá vendo? A gente esquece, bom. A gente acaba esquecendo, tá vendo? A gente acaba cometendo erros, a gente esquece. Eita, tá vendo? 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 Aqui tá vendo? Eita, tá vendo? Eita, tá vendo? Esse come, come de bomba? Tem que tomar cuidado com eles. Comeu as bombas bicho, e comeu de novo, vixe Maria Estoura logo, come tudo, estoura, peguei um Não contava com essa E agora, vai vir ou não vai vir? Ele fica enganando Acho que agora é o mestre Para a gente encerrar essa primeira parte, palhaço Engraçado, a gente vai jogando e vai lembrando, né? E aí 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 Ora não gente Vixe Maria, quase que eu morro E aí E aí E aí E aí E aí Quanto O cara working nelle E aí E aí E aí E assim a gente vai concluir a primeira parte desse detonado, o terceiro mundo, a gente conclui junto com o quarto mundo, vamos ver, eu vou pensar ainda se eu vou jogar na segunda parte somente o terceiro ou o terceiro e o quarto mundo, vou dar o save state no jogo, eita caramba, acho que ficou ruim ali, deixa eu só dar o save state no jogo, não, eu prefiro dar o save state aqui assim agora, se não aquele bicho eu ia morrer, vamos ver agora se ficou save state, ficou, pronto, aí a gente conclui o terceiro mundo no terceiro vídeo, beleza, até a segunda parte desse detonado.